Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e atenção beneficiários do Brasil, atenção beneficiários do Auxílio Brasil espalhado por todo o país. Esse vídeo que você vai acompanhar, se eu fosse você eu não perdia, beneficiários do Auxílio Brasil prestem bastante atenção. Eu tenho duas notícias que estão rondando nesse momento em todo o cenário político e o que quer dizer essas desistências desses bancos. Você está sabendo que tem vários bancos que não vão querer mais fazer empréstimo do consignado. Mas espera aí, se os bancos vão ganhar, vão ter o desconto certo pelo consignado, é desconto direto na folha? A não ser que, depois das eleições, depois que pagar a última parcela em dezembro, o que pode acontecer em janeiro? Voltar para os R$ 400 e não continuar os R$ 600? Ou poderemos ter um pente fino em que o governo poderá cortar milhões de brasileiros? Se o banco sabe que vai ter o seu valor pago, então ele continua liberando. Mas se o banco não tem interesse de fazer esse empréstimo, tem alguma coisa estranha. Tem coisa estranha rolando por aí. Atenção, atenção. Atenção beneficiários espalhados por todo o Brasil. Acompanhe esse vídeo, porque eu tenho duas notícias importantes. Deixa eu mostrar logo as manchetes que estão rolando, para você entender. A primeira manchete rola da seguinte maneira. No site do Globo, no site do Globo, diz Auxílio Brasil diz que grandes bancos privados não vão oferecer crédito consignado aos beneficiários. E diz que a recusa do mercado vem após o governo lançar iniciativa, sem, por exemplo, colocar um limite. Limite a taxa de juros a ser cobrada. Será que realmente esse é o motivo? Ou que poderemos, depois das eleições, depois de dezembro, ter um corte grande? Você sabe que o governo agora aumentou as despesas. Mais de 20 milhões de beneficiários no Auxílio Brasil. Outra manchete diz, Auxílio Brasil, a fila, olha, a fila é mais que o dobro do anunciado pelo Ministério da Cidadania. A gente já vem falando isso aqui há tempo. Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, em maio, havia 1,8 milhão de pessoas aguardando benefício. Enquanto isso, dados oficiais apontavam que 765 mil estavam à espera. Olha a diferença, 1,8 milhão, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, estava aguardando. E nos dados do governo só tinha 765 mil. Ou seja, fila é mais que o dobro do anunciado pelo Ministério da Cidadania. Tivemos a entrada de 1,6 milhão de famílias, só que o governo voltou atrás e aumentou para 2,2 milhões. O teto está por aqui. O teto de gastos está por aqui. Ô Alex, bora raciocinar direitinho aí. Peraí, quais são os bancos que não têm interesse? Se os bancos vão ter o desconto, por que os bancos estão desistindo? Primeiro, se houver um grande corte, olha o que eu estou falando. Alguns analistas, alguns comentaristas estão falando o seguinte. Se houver um grande corte depois das eleições, ou seja, muita gente lamentavelmente for cortada, como é que esses bancos vão receber os valores emprestados? Bradesco, Itaú, Santander, Nubank, BMG. Só para você ter ideia, são os bancos que não vão oferecer o empréstimo consignado. Repito, além do Bradesco, teremos Itaú, Santander, Nubank e também o PMG. O próprio Banco do Brasil ainda não definiu se vai ou não anunciar isso. Até o momento, apenas a Caixa Econômica Federal, que é o banco que vai fazer esses empréstimos. Vocês estão entendendo aí o que está por trás de tudo isso? Quem está entendendo aí, comenta aqui embaixo, tá? Tem um banco, além desses que eu falei, o Santander, o Nubank, o BMG, tem um banco Inter também, que não se interessou, não vai oferecer esse empréstimo. Assim também como o Cicobi. O Cicobi, que é o sistema de cooperativas de crédito do Brasil, também não tem interesse. Já contei mais de seis, sete bancos, grandes bancos espalhados por todo o Brasil. Tem um ditado que diz que, quando vai chover, a gente já sabe os ventos fortes que vão chegando, a ventania, uma parada no tempo e começa a chuva. Ô Alex, esses bancos não estão interessados por quê? Está dado alerta. Bora entender, né, por quê? Se houver um grande corte aí, depois dessas eleições, pode acontecer isso, Alex? Pode. Não há transparência. Só é necessário algum cumprimento que o governo pode dizer lá que, olha, houve erros, falhas no sistema aí e simplesmente começa a fazer os cortes. Será esse o motivo que os bancos não querem falar? Que depois das eleições, quem poderá, né, agora, ter o interesse empréstimo e depois das eleições, essas pessoas poderão ser cortadas? Não todos, evidente, mas algumas delas. E aí poderá ter esse problema e por isso que os grandes bancos não têm interesse? Ou é simplesmente a questão só das taxas? O governo não colocou, não anunciou as taxas. A gente aguardando que essa poderá ser uma semana importante, que o ministro Ronaldo Bento possa até falar sobre essa regulamentação, sobre essas regras. A Câmara Federal aprovou, o Senado Federal aprovou, o presidente assinou, mas o ministro não falou das regras, não anunciou a regulamentação que a gente está aguardando. Ele foi questionado e disse que os bancos que vão fazer o empréstimo é que vão liberar esse tipo de taxas. E aí, você sabe, banco, principalmente financeiras, vai aqui em você, bota os juros lá em cima. Dá logo um joinha, dá um like aqui, é importante fazer isso, dá essa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Gente, é sério. Estamos trazendo essa informação para você ficar atento. Próxima terça-feira vai começar os pagamentos final do NIS 1, Auxílio Brasil, 600 reais no mínimo, quem for selecionado no Vale Gás vai receber 710, quem recebe mais que 600, coloca mais 200 reais, dia 9 de agosto começam os pagamentos final do NIS 1, terça-feira, terça-feira começa o pagamento aos caminhoneiros, 2 mil reais, quando for em setembro volta aos mil, até dezembro, os taxistas vão começar a receber dia 16 de agosto, 2 mil reais, mil de agosto e mil retroativo de julho, quando for em setembro volta aos mil reais, até dezembro, e aí acaba. Aquela possibilidade de manter 600 reais do Auxílio Brasil fixo para 2023 continua, os candidatos, todos eles dizem que vão defender a continuação, 600 diz Lula, 600 em 2023 diz Bolsonaro, 600 em 2023 diz os outros candidatos, como Simone Tebet, Ciro Gomes, enfim. Mas agora, essas notícias que estão chamando a atenção, essas notícias estão chamando muita atenção. Os grandes bancos privados, eles que sempre têm interesse fazer esse tipo de empréstimo consignado, agora, está dizendo não. Por quê? Os grandes bancos privados do país não vão embarcar na proposta aprovada pelo Congresso e sancionada essa semana pelo presidente Bolsonaro, que trata-se de oferecer o empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil, multiplicando os recursos nas mãos das famílias às vésperas da eleição. Quem tem ouvidos, que ouça, que presta atenção, que compreenda. Bradesco, Itaú, Santander, Nubank, BMG, Inter, o próprio Banco do Brasil ainda não oficializou apenas a Caixa Econômica Federal. A gente sabe que tem as financeiras, as financeiras são independentes. Mas por que os grandes bancos não estão desinteressados? Esses são alguns das instituições que já decidiram não oferecer esse crédito consignado ao Auxílio Brasil. O que está por trás de tudo isso, Alex? A recusa que está sendo anunciada é sobre a questão do mercado, que o governo lançou a iniciativa sem colocar, por exemplo, limite à taxa de juros a ser cobrada. E isso está muito estranho. Após a divulgação da proposta, várias instituições financeiras mostrou aí que o consignado já era oferecido com juros de até 78% ao ano. A saída em série dos grandes bancos, nesse momento, divulgando que não vão ter mais interesse, mostra que há uma preocupação grande sobre a efetividade, de fato, dessa medida e seu impacto na própria imagem das instituições. E aí estão sendo apontados por vários especialistas. Isso provoca uma grande dúvida. E dúvida é aquela coisa. Na dúvida, não entre. As preocupações são principalmente com o endividamento das pessoas em condição de vulnerabilidade social em um empréstimo que pode comprometer até 40% do valor base do benefício, que hoje é de R$ 400, ou seja, desconto de R$ 160. E se essas pessoas forem cortadas? Os bancos sabem que vão ficar no prejuízo? O banco entra para ter prejuízo? Eu tinha dito nos vídeos anteriores que, por exemplo, o presidente do Bradesco, Otávio de Lazário Júnior, ele afirmou na última sexta-feira, dia 5 de agosto, como se trata de operação de juros elevados, sem teto definido, e o auxílio de R$ 600 tem data para terminar. Em dezembro, o banco decidiu não oferecer o consignado. E agora, outros bancos estão seguindo o mesmo jeito, a mesma modalidade. Repito, o Banco da U, por exemplo, disse que não tem perspectivas de vir a trabalhar com a modalidade. Santander, Nubank, BMG e Banco Inter também não vão ofertar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, assim como o CICOB, o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil. Eu já vi alguns analistas dizendo que devem aguardar a Caixa Econômica Federal, que é o grande banco, mas o banco, a caixa, é banco de todos nós. Oh, Alex, eu tenho que pensar, tenho que parar. Vocês lembram daquele termo que eu vim usando, aquela palavra? Espere, aguarde, aguarde, espere, espere, aguarde. É a palavra certa nesse momento. Bom senso, espere, aguarde. Sobre a questão das filas, das novas vagas, eu fico pensando aqui. Eu vinha falando que o número de vagas que o governo está oferecendo agora, 1 milhão e 600 mil vagas, poderia ser inferior. E o governo correu atrás para aumentar e aumentou para 2 milhões e 200 mil vagas. Só que agora a fila é mais que o dobro do anunciado pelo Ministério da Cidadania. Estou falando da fila de espera, gente. Novos dados compilados pela CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, aponta que a demanda reprimida pelo Auxílio Brasil no último mês de maio era mais que o dobro da fila oficial do governo. Ou seja, os dados que o governo tinha estavam desatualizados. E aí, por isso que foi essa correria toda. 1 milhão e 600 mil vagas resolveram aumentar para 2 milhões e 200. É suficiente? Ainda não é suficiente. Estamos felizes porque aumentou, mas não é suficiente. Bem, a diferença ocorre porque o levantamento dessa CNM, da Confederação, leva em conta as inscrições de famílias no Cadastro Único, que atendem ao critério para o ingresso no programa. A renda mensal per capita inferior a 210 reais e tiveram os dados atualizados há menos de 24 meses para entrar na fila oficial do Ministério da Cidadania. E, no entanto, é preciso passar por outros filtros. Vou fazer um resumo aqui para você entender. Quem for fazer um empréstimo, eu sei que tem muita gente aí, por exemplo, que tem cartão estourado, está até nas mãos de agiotas, tem gente que quer abrir um negócio, quer vender produtos, oferecer serviço e precisa dessa ajudazinha, desse dinheirinho de 2 mil, de 2,500, 3 mil, 3,500, enfim. E o que vai fazer? Você que vai fazer para esse objetivo, vai ter que aguardar. E aí está só esperando o governo confirmar realmente essas regras que a gente está pedindo, que o ministro Ronaldo Bento possa anunciar. A parte jurídica do Ministério da Cidadania está trabalhando, está concluindo. A gente espera que haja um bom senso e haja consenso para anunciar regras, teto. Se não houver um teto nos juros, as financeiras agora é que vão aumentar mais ainda. Por quê? Estão vendo que os grandes bancos estão desistindo. E por que os grandes bancos estão desistindo? Será que depois de dezembro o pente fino vai passar e vai começar a cortar muita gente? Pode acontecer isso, Alex? Pode. Quem é que garante que você vai ficar no Auxílio Brasil depois de dezembro? Alex, mas o governo está garantindo. A gente espera que continue garantindo. Mas, e quando o pente fino passar? Deram um prazo de prorrogação, aumentaram esse prazo, para as pessoas correm e fazerem a atualização. Eu já vi vários CRAIs ligando para as pessoas. Você agendou e não veio. Você agendou e não veio. Muita gente está deixando para lá. Não está atualizando. E o governo, se pegar uma situação dessa, com informação desencontrada, desatualizada, vocês já entendem o que pode acontecer? Agora imagina aí. Se os bancos não estão mostrando interesse, a desculpa é essa, porque os juros, o governo não definiu ainda uma taxa limite máxima. Mas será que, alguns analistas vinham dizendo, eu já vi vários comentários dizendo, e se houver um grande corte de beneficiários a partir de janeiro? Se isso acontecer, pode acontecer, Alex? E essas pessoas que fizerem empréstimo, como é que vão pagar? Será que os bancos estão loucos em emprestar dinheiro e quando for, daqui a, estamos no mês 7, mês 6, né? Se sair agora, aliás, estamos no mês 8, mês de agosto, daqui a 4 meses, quando acabar o Auxílio Brasil de 600 e quando voltar para 400. Se o governo não garantiu os 600, estão prometendo que vão, mas se não garantir. E o pior, e se a boa parte dessas pessoas que estão fazendo empréstimo, que vão fazer empréstimo, se elas forem cortadas, como é que vão pagar? Sem emprego? Esperar? Aguardar? Bora ver o que é que vai acontecer. Semana é importante, semana que a gente deve aguardar. Inclusive, que o ministro possa anunciar de fato esse teto, essas regras, essa regulamentação. Temos também notícias falando sobre o tal do sacolão, sacolão de 250 reais, que é um projeto de lei que está rolando, que essa semana poderá ser debatido. E aí, tanto faz, o beneficiário se recebe o Auxílio Brasil ou não, estando no cardinhão, que ele poderá ter direito a 250 reais, que é o sacolão. É feito um cartão de débito para você comprar em supermercados, credenciados, frutas, verduras, comida. É o sacolão de 250 reais. Poderemos ter notícias essa semana. Nesse mês de agosto, essa semana poderá ser debatido. Olha, você acha que o melhor é fazer o quê? Pegar o empréstimo, aguardar? Bem, a notícia está dada. Agora é você opinar. O que é que você acha? Por que os bancos estão desistindo de liberar empréstimos? Os grandes bancos. Se os grandes bancos estão desistindo, vão ficar o quê? A Caixa Econômica e outras financeiras. E as financeiras, sabendo que não tem limite de taxas, vocês estão entendendo? Vão dar aqui, lá em cima. Eu já venho falando. Taxas de mercado quase três vezes mais do que o mercado aí vão ser cobrados aos beneficiários do Auxílio Brasil. Olha, Alex, então é aguardar e esperar. Gente, é aguardar. Nunca fiz um pedido assim, um apelo. Espere, aguarde. Aguarde, aguarde, aguarde. Bora ver o que é que vai acontecer. Porque depois de assinado o contrato, não adianta mais desistir, tá? Tá dado o recado, tá? Dá a tua opinião, compartilha esse vídeo. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma